Oi gente, eu vou hoje pintar umas coisas com a tinta nova da True Colors que eu recebi Esse é o Monaco Blue, essa tinta é a tinta acrílica H2O Restauro Ela é excelente para fazer restauração em móveis E eu vou usar agora este azul para pintar uma mesinha que eu tenho aqui no meu escritório Onde eu vou pintar duas coisas e vou mostrar para vocês como é que vai ficar Vamos lá Eu vou pintar essa mesinha de palette Eu vou usar este azul Porque gente, eu estou encantada com essas tintas Eu já abri, já testei, fiz um pequeno videozinho de teste E eu vou colocar aqui no vasinho Olha a consistência dessa tinta Ela tem uma excelente cobertura Com uma de mão Esse palette que ele está pintado de branco E olha para isso Uma de mão já vai ser suficiente Com uma de mão apenas Teve uma cobertura excelente Excelente, excelente Vou pintar toda a mesinha E quando estiver finalizando Eu mostro para vocês E contratei um auxiliar Para me ajudar aqui a pintar Enquanto eu vou pintando a parte de cima Ele vai pintando as laterais Para ficar bem bonito Não falta muito pintor não Olha como está ficando lindo gente Uma de mão só vai dar cobertura suficiente Isso é um ótimo trabalho para feriado Chama o marido E vamos amor Pintar essa mesinha junto comigo Fica conversando E é bom para unir o casal É ótimo Né amor? É claro Uma delícia para ver isso aqui Mas você não está achando Que a tinta desliza suavemente na madeira? Eu estou surpresa Eu não entendo muito de tinta Mas as outras tem que passar várias vezes Isso aqui não, minha filha Só um pouquinho ela É, já cobra Então temos também A opinião masculina Sobre a tinta restauro O da Atropópolis Que é muito importante E aqui eles podem falar Porque eu sempre chamo ele para me ajudar nas artes Vocês sabem, né? Então Ele tapa de tinta Se fosse um esmalte 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 Base d'água, né? É Essa aqui também é a base de água Eu sei, querido Mas é diferente Além do que Não escorre Não fica pigando Não fica aqueles bolos de tinta Já vai estar disponível na loja Pouquíssimas unidades É www.lovin.digitai.com.br Tá dando pra vocês verem Vou mostrar aqui Uma pintura de pertinho Pra vocês verem Como cobre Ó Ó pra isso Uma de mão Uma E esse azul É simplesmente lindíssimo É porque eu não tenho nada de móvel Nesse tom de azul Eu tenho turquesa Aqui em casa Mas resolvi pintar Porque Achei lindo Pintamos a mesinha Ainda tá secando E aí Aqui ele está terminando de pintar Aquela tábua de ferro Porque Ela fica aqui Ela fica aqui nessa parede E precisa estar combinando E aí Quilão Vamos lhe gravar aqui Vou lhe entrevistar Diga aí O que é que você achou dessa tinta Com relação a É A aderência Com relação a A A Aderência Como é que fala Rendimento Dê aí sua opinião Por favor Opinião de homem De homem De homem De homem Eu não sei Você tem que pedir Justo de homem Olha A tua camisa Tá combinando Com as tintas Muxa a barriga Ficou barrigudão Nessa coisa Vai Dê sua opinião Sobre o que mesmo É que você achou Que lá Eu achei o rendimento Ótimo Que a gente pintou Essas duas coisas E lembrando que Isso aqui é carrascudo Né É É porque eu vou te mostrar Toma Então Vai mostrar o que O tanto que gastou Meio frasco Eu entrei meio frasco É É Pintamos essa mesinha E essa aqui Não foi nem meio frasquinho Desse aqui Ela é É uma tinta Bastante densa Então Fica quieto Quilão Pô Tô gravando O negócio E tu fica Numa movimentação Retagem Eu tenho que ficar Aqui te procurando Eu paquei o pé Dentro de trói Tudo que eu não sujei Pintando Tô sujando agora Bora Fala Começa tudo de novo Então vamos lá Faça a pergunta É Diga o que você achou A respeito da aderência Da rentabilidade Da Da praticidade De pintar com essa tinta Olha Eu Eu não sou pintor profissional Né Mas Eu achei a aderência dela Muito boa Ela não escorre Fixa Com facilidade O rendimento dela É muito bom Achei muito bom Em superfícies Assim mais Que não sejam Tão porosas Ela vai Muito bem Pega também Substância Em superfície porosa Só gasta mais É Gasta um pouco mais E dá um pouco mais de trabalho Né Tem que mudar o pincel E tal Mas Superfícies assim mais Não precisa ser tão lisa Ela vai muito bem Eu achei ótimo E outra coisa Que eu Ajudei a Margarete Pintar Essa mesinha de centro Isso aqui E eu estou Praticamente limpo Melhor só onde A mão já veio Aqui porque eu meti A mão ali dentro E aqui também Mas se fossem Com aquelas tintas normais Que a gente usa Minha filha Esse chão aqui já estava Lavado de tinta E eu estava Com tinta até no cabelo Tá Então baseado nisso Eu estou querendo pintar Uma outra mesinha Ali você vai me ajudar Não Hoje não Chega né Só uma mesinha Aquela mesinha é complicada Não vou pintar ela hoje Não vou pintar outra Não vou pintar hoje Eu vou pintar Eu Aquiles 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 Eu só tenho Final de semana Vou fazer isso Tá bom Estou gravando Você está ligado né Eu só devo na semana Durante a semana Eu preciso trabalhar Não dá para pintar Aí você fala Não que eu quero gravar Vídeo de turismo Não sei quando então Tchau quilão Eu vou pintar Minha mesa sozinha Só quis saber Se você ia me ajudar Porque você estava Tão empolgada Dá tchau para o pessoal Aí que eu já vou Dispensar aqui do vídeo Já que você não vai me ajudar Parece tanta emocional Não Pode dar tchau Eu ajudo meia hora Não E agora A gente vai pintar Essa mesinha Essa mesinha Ela tem uma base Muito escura Eu não Não testei A restauro Em base escura Mas Eu vou Optar Por É Eu vou Essa base Para artesanato Nem sei se ela É adequada Para móveis Mas eu vou usar Ela Porque ela é uma base Muito boa E eu quero garantir A qualidade Da cor Tá Então eu quero que Meu móvel Fique nessa cor Mesmo com excelente Cobertura Se eu pintar Em cima Pode ser Que A cor Não fique exatamente Do jeito Que é a tinta Então eu vou dar Uma base Branca Primeiro E depois Eu vou pintar Com a cor Porque aí eu terei Certeza Que ficar Ficará a cor Original Inclusive Acho que Todo móvel Que a gente For pintar Que a base For escura A gente deve Dar uma base Branca Para unificar A cor Então vamos lá Eu só vou dar Uma lixadinha Nesse tampo Bem básico Porque ele tem Umas Uma cera Meio Incrustada Mas vai ser Uma lixadinha Assim bem Superficial Mesmo E vou passar A base Branca Por cima E depois Pintar Então vamos lá Dei uma lixada Assim Está vendo Bem basiquinha Só para tirar O grosso Só isso Que eu fiz E vou passar A base Branca Enquanto isso Aquele está ali Preparando O suprimento De O suprimento Para a gente Poder pintar E ele está Reclamando Vou logo avisando Que ele está aqui Mas ele está Reclamando Muito Porque quer trabalhar Já falei para ele Que não precisa E ele insiste Em querer vir para cá Reclamar E aí Que eu olhei Ali para a varanda E Vi essa Essa prateleira Que eu fiz Distante Como ela fica No mesmo ambiente Da mesinha Vou pintar Ela Também Agora eu vou mostrar Uma coisa para vocês Deixa eu ver Se a câmera vai Nem vai focar Nem foca É jujuba Embaixo lá do banco E aquele banco Em breve Será o próximo A ser pintado Vamos lá Eu deveria Dar uma lixadinha Básica Nesse branco Antes de pintar Mas Não tenho mais lixa Então Vou pintar Assim mesmo Não foi um branco Para dar cobertura Total Dei um branco Só para Quebrar O escuro Da Mesinha E agora Eu vou Pintar E vou usar Esta cor Pacific Pacific Blue Azul Do pacífico Lindo Ele é lindo 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 Apaixonei Eu tive que Sair lá Da varanda Por causa Do vento Muito 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 Ah Meu Deus Que cor Linda É Essa Que cor Maravilhosa Um verde Gente É um verde Impossível Descrever Vou colocar Pouca Quantidade Porque Aqui Está ventando Muito Oh My God Que verde Lindo É Esse Vou mostrar Para vocês De pertinho Uma Demão Uma Vou ver se eu consigo Aqui está Muita claridade Uma Demão Dá uma cobertura Excelente E agora Minha máquina Está descarregando Eu vou Terminar De pintar Tudo E Já Já Vim Mostrar Para vocês E Finalmente Terminamos De pintar Hoje Já é Segunda Esperei Secar Bem Para Colocar As coisas Em cima E A Prateleira De escada Ficou Assim E Vamos Ver A mesinha A mesinha Eu coloquei Aqui Nesse Na Entrada Da Casa Vamos Ver Se dá Para Mostrar Direitinho Essa Cor Isso E Ficou Assim Espero Que Você Tenha Gostado De Todo Esse Passo A Passo Eu Adorei Experimentar Essas Tintas Estou Querendo Estou Querendo Pintar Tudo Nessa Casa Já Achei Um Monte De Coisa Para Pintar Eu Estou Fazendo A Finalização Do Video Hoje Mas Está Difícil Com A Barulheira Carro Passa Moto Passa Música Mas É O Jeito Né Então Ah Pode Olhar Lá Na Loja A 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 S A A A A A A A Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma